E aí Droga foi atingido Peraí Tá bom cara, tô bem Pum Ah merda, tem que acabar com isso Pronto, vamos lá Toma cuidado, um vaga lume Esse aí tá morto Me dá cobertura, tem que me curar Pronto Vamos lá Tá bom cara, tô bem Certo, tô bem Tô 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 Ela só morreu Morto Tô morrendo Tá bom cara, tô bem Espere, vou consertar você Tô 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 Peguei um! O que esses soldados já eram?